Espanso o Humberto Filipe, criando em comérdias. 1988, o Incursivo Acontece. Nasce em São Paulo. Há mais nova geração do som. Luzes, criando em comérdias. Pioneer antecipando o mundo. Um projeto onde a ciência. Soja a Conferência. A casa do mundo da Quinto Todas. Trazendo as novas tendências dos quatro cantos do mundo. Trazendo as novas tendências dos quatro cantos. Tente a Conferência. Trazendo as novas tendências dos quatro cantos do mundo. A CIDADE NO BRASILE O Omega O Omega I wanna know what you're thinking There are some things you can't hide I wanna know what you're feeling Tell me what's on your mind I wanna know what you're feeling 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 Overnight 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 O que você acha 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 O que é isso? 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 O que é isso?